Olá, vamos a mais uma aula de mecanismos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São José dos Campos. Hoje vamos fazer uma revisão do movimento circular acelerado. Quando você tem um ponto aqui, um ponto P, que gira em torno do centro O, com uma velocidade angular, e essa velocidade angular varia em função do tempo, nós vamos ter dois componentes de aceleração, uma aceleração normal e uma aceleração tangencial. A aceleração tangencial é a que faz com que a velocidade angular varie em função do tempo. Ela pode estar no mesmo sentido ou em sentido oposto à velocidade angular, aumentando ou diminuindo seu valor. E existe uma aceleração normal que parte do ponto P e vai para o centro, e aponta em direção ao centro. Essa aceleração é a que mantém o movimento circular. Como as duas acelerações são perpendiculares entre si, nós podemos estabelecer que a aceleração resultante destas duas acelerações, lembrando que a aceleração é uma grandeza vetorial, temos que a aceleração resultante ao quadrado é igual à aceleração normal ao quadrado, mais a aceleração tangencial ao quadrado. Para calcular o valor da aceleração tangencial, lá da física, nós temos que a aceleração tangencial é a aceleração angular vezes o raio, e a aceleração normal é a velocidade angular ao quadrado vezes o raio que está sendo descrito. Voltando agora para o curso de mecanismo, provavelmente dito. Na aula anteriores, nós vimos a velocidade. A velocidade é uma grandeza vetorial, Por isso, as propriedades das equações e a forma de trabalhar com a aceleração é exatamente igual a que nós vimos em velocidade, que ambas são grandezas vetoriais. As metodologias de se fazer por método gráfico ou por método algébrico têm as mesmas características, e as aplicações possíveis e as formas de se fazer também são idênticas. Com todas as vantagens de cada um dos métodos possíveis. A análise das acelerações pode ser definida como a variação da velocidade em função do tempo. Portanto, a derivada da velocidade, você tem a aceleração. Se for a velocidade angular em função do tempo, você tem a aceleração angular. E se for a velocidade linear, a tangencial, você vai ter a velocidade linear dividido, a derivada da velocidade em função do tempo linear. Bom, aqui nessa figura nós temos um ponto, um elo, um AP, conjunção no ponto A, e ele consegue girar em torno desse ponto, como uma manivela. O ponto P, se nós estudarmos ele, ele vai ter uma velocidade tangencial e vai ter uma velocidade angular aqui em radianos por segundo. Tem uma aceleração resultante aqui, AP, que está afetando esse ponto. Essa aceleração resultante tem uma componente tangencial e uma componente normal. Está ok? E outra coisa que pode acontecer é que o ponto A pode estar em movimento. Aqui no exemplo, ele está em movimento com uma aceleração horizontal, no eixo XY. Então, a aceleração AP vai atuar no ponto... A aceleração do circular vai atuar no ponto P, mas também teremos uma aceleração linear. Então, nós temos duas acelerações. E a composição vetorial de todas essas acelerações, incluindo essa daqui, é o que vai montar a aceleração resultante AP. Então, a aceleração AP, que é a aceleração normal, mais a aceleração tangencial, mais a aceleração resultante, mais a aceleração linear, somando tudo, vai dessa daqui. Óbvio que a aceleração resultante é a soma das outras duas. Aqui está no desenho. É aí a base de você fazer a solução gráfica. Você desenha tudo isso daqui na escala. Desenhando essa solução e essa aqui em escala, você já consegue a aceleração resultante do ponto A, aceleração resultante do movimento circular, e soma ela à aceleração linear. Você vai conseguir o AP. Então, é assim que você faz as equações do ponto de vista... resolve esse problema do ponto de vista pelo método gráfico. Indo pelo método algébrico, o que nós podemos fazer? Vamos utilizar alguns exemplos aqui para fazer isso daí, pelo método algébrico. Nota, nos exercícios que a gente tem feito aqui no curso, sempre nós estamos usando como exemplo o conjunto biela, manivela, pistão. Mas tudo o que nós estamos fazendo aqui vale para um braço robótico, para um dispositivo de automação, para um dispositivo de abertura de portão, qualquer dispositivo. A gente está utilizando sempre o conceito de biela e pistão, porque é mais simples, conhecido, fácil de ver e facilita a gente estar trabalhando. Então, cuidado que tudo isso aqui vale por sempre. Por exemplo, aqui no nosso exemplo, se aqui em vez de um movimento linear, fosse uma outra barra girando, aqui você teria que colocar as acelerações vetoriais relacionadas ao movimento desse braço, que seria, digamos, AC aqui, que estaria aqui nesse braço laranja, tá? Aí teria mais alguns componentes aqui para você estar colocando. O mesmo vale para a velocidade, tá bem? Vamos lá, então, para o nosso exercício. Nós temos aqui, novamente, nosso exercício da biela, vira brequi, manivela, biela, pistão. E nós temos a seguinte condição. A distância AB é 0,8 metros. A barra AB gira com uma velocidade angular de 3 radianos por segundo, com uma aceleração na mesma direção, ou seja, um movimento acelerado, de 2 radianos por segundo ao quadrado. A gente quer a aceleração do ponto C. AC, aceleração de C. Cuidado, a aceleração de C tem que ser no eixo X. Não tem como ela ter um componente no eixo Y. Por quê? Porque como ele está fixo aqui, a aceleração em X vai ser a aceleração C que nós queremos, a aceleração em Y tem que ser 0, porque ele está fixo aqui. Ele tem restrição, ele movimenta só no eixo X e não movimenta no eixo Y. Então, vamos lá. Primeira coisa, precisamos calcular a distância BC. Utilizando a lei dos senos, temos que BC sobre seno 60 é igual a 0,8 sobre seno de 30. Portanto, a distância BC é 1,39. Fazendo aqui, estudando a barra AB, estudando o ponto B, o ponto B, como ele está girando em torno do ponto A, nós vamos ter uma componente, aceleração BT, aceleração tangencial do ponto B, a aceleração normal do ponto B, e, portanto, uma aceleração resultante do ponto B. Indo mais para frente, estudando a barra BC, nós vamos ter o ponto B é o mesmo. Então, nós temos a aceleração normal de B, aceleração tangencial de B, aceleração AB. E temos o ponto C, que vai ser, como ele está ligado, ele vai ter para, em relação ao ponto B, também essa aceleração resultante aqui. Aqui estão todas as acelerações, né? A aceleração BT está aqui, a aceleração ABT está aqui. Como é o mesmo ponto, ela transfere para cá, para ser um corpo rígido. Se a gente pegar esse objeto aqui, e pegar essas forças, e dividir em dois, porque também tem uma coisa, esse ponto, se nós olharmos ele aqui na máquina, ele está, essa barra está descendo, então ele está descendo para cá, e, ao mesmo tempo, ele está empurrando isso aqui para cá. Então, está tendo um giro aqui, isso aqui está abrindo. Então, é como se isso aqui estivesse girando. Então, nós podemos dividir esse movimento, esse movimento aqui, em dois. Temos aqui o movimento AB, que é a resultante da aceleração dele descendo, e ele girando em torno do ponto B. Então, o ponto C gira em torno do ponto B. Então, eu tenho uma aceleração em relação ao ponto B de C, aceleração de C em relação a B tangencial, aceleração de C em relação a B normal, e a aceleração resultante BC. Se eu pegar o ponto C e transferir todas essas acelerações para cá, eu tenho isso daqui. Tem todas as acelerações, a aceleração normal de B, aceleração tangencial de B, aceleração normal de B, aceleração normal CB, aceleração tangencial CB, e todas as outras. Tenho todas elas, só não tenho a C que eu quero. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar todas as acelerações e projetá-las no eixo Y e no eixo X. No eixo X, lembrando que X sempre é cosseno, projetando todas as senas, temos isso daqui, e só não temos a aceleração BC. E, fazendo a mesma coisa, para a aceleração e no eixo Y, lembrando que no eixo Y, o resultado tem que ser zero, a gente vai calcular as acelerações. Tendo a aceleração AB, a gente joga lá e consegue a aceleração AC. Porque todas as acelerações que nós tínhamos aqui, a única que nós não tínhamos é AC. Na hora que fizemos o cálculo, ela saiu. Está ok? Galera, era isso aí. Obrigado. A aula que vem, nós vamos entrar em camis e engrenagens. Até logo, pessoal.